Olá, pessoal! Vamos começar, então, nossa aula de desenho à distância? Pra isso, a gente vai tá fazendo isso aqui, ó. A gente já fez ele no AutoCAD, vai valer como a lista 2, onde eu vou tá ensinando a usar os esquadros e o material aí que eu pedi pra vocês adquirirem. O que que era esse material? Eu pedi pra vocês arrumarem um joguinho de esquadro, desse bem baratinho, ó. O meu joguinho deu por volta de 15 reais todo o material, comprei em papelaria de bairro, ó. Um esquadro de... Melhorou. Um esquadro de 45, um outro esquadro de 30 e 60 graus. 30 e 60 graus. Uma régua de 30 centímetros. Por que tem que ser de 30 centímetros a régua? Pra dar de fazer a bordinha das folhas, a gente vai usar folha sulfite. Então, na régua fica... Fica bom de usar. Uma régua de 30 centímetros normal. E o compasso que vocês já conhecem, né? Já devem ter usado aí um compasso desse baratinho. O meu foi 5 reais. 5,50 o compasso. Só pra vocês verem que é bem... Bem baratinho. Aí eu vou usar algumas canetas coloridas pra estar ilustrando pra vocês. Mas o que vocês vão usar mesmo é lápis. Eu tô sem lápis, aí eu vou usar uma lapiseira que parece lápis, tá? Então, vamos lá. Vamos começar aí. Primeira coisa que a gente tem que fazer... Ó. Aqui. Aqui. Eu tenho aqui... Qual que é o diagrama do que a gente vai ter que fazer. Então, olhando o diagrama, dá pra ver aí, ó. A tampa da canetinha saiu. Pelo visto, a cor dela é boa. Então, eu tenho aqui, ó, esse pedacinho de fora, que é a margem da folha. E aí, a gente vai fazer o desenho dessa margem aqui dentro, ó. Olhando de frente, tem que deixar 2,5 nessa direção. 21 cm a folha de comprimento por quase 29, quase 30 de altura. A margem aqui é 0,7. Então, 2,5 desse lado, 0,7 desse lado, 0,7 desse lado. E 0,7 desse lado. Então, só desse lado é 2,5. Por quê? Porque quando eu vou perfurar pra guardar esse projeto, pra pôr no fichário, eu tenho que deixar o espaço aí pra poder fazer a perfuração. Então, vamos lá. Então, a gente vai pegar a folha e fazer a marcação. Fazer com vocês aí. Se vocês verem balançando aí, é o fiozinho do fone, tá? Não vai? Como vocês, eu também não tenho estúdio de gravação, não, tá? Então, vamos lá. Vou pegar aqui uma folha. Uma folha em branco. E vou tá fazendo essa margem aqui na folha. Vou tá fazendo a margem na folha. Então, bora lá. Olhando de frente, ó. Vou pegar a minha régua. E vou alinhar mesmo, ó, a régua. Vou alinhar a régua aqui, ó, pra ela ficar retinha. E eu poder contar os 2,5 cm, ó. Alinhei a régua aqui na minha margem, alinhei desse lado. E vou contar o espaço aí que eu preciso. Então, é 2,5, ó. Vou fazer um pontinho, um tracinho aí, uma sinalização que aqui deu 2,5. Vou lá na outra extremidade do papel. Alinho bem minha régua. E vou marcar desse lado 2,5. Depois que eu marquei 2,5, vou alinhar a régua com esses dois pontos. E vou traçar a minha margem aí, traçar a minha reta, ó. Posiciono a lapiseira no primeiro pontinho, encosta a régua. Verifica se do outro lado tá encostando e traça. É importante no começo você não apertar muito a lapiseira, tá? O que que acontece se eu apertar a lapiseira? Vou mostrar a vocês aqui o negócio do traço, ó. Peguei uma folha limpa. Se eu pegar a lapiseira e carcar com vontade, o traço sai grosso. Então, se eu pegar a lapiseira e ir com a mão mais leve, mais suave, o traço sai fino. Se eu ir com a mão mais suave, sai mais fino. Aí, quando eu preciso fazer um traço mais suave, eu uso lapiseira. Na minha aqui é uma lapiseira 07, ó. E vou com a mão mais suave, aí ela faz o traço mais fino. Dá pra ver a diferença? Mão pesada, mão pesada, mão mais suave, mais suave e tal. Até mesmo a lapiseira. Se eu pegar e subir em cima dela pra carcar, o traço sai grosso, tá? Então, eu tenho que fazer com a mão leve, ó. Mão leve pra fazer essa margem aí. Então, vamos lá. Vamos traçar o resto do... O resto da margem. Então, essa margem lateral esquerda, ela tem que ter 2,5. Vou escrever aqui, 2,5 centímetros, deste lado. Aqui em cima, ela tem que ter 0,7. Então, em cima da onde eu tracei, vou pegar a régua lá e vou ticar o 0,7. Ó lá, ó, já marquei o 0,7 aqui e vou marcar o 0,7 lá do outro lado. Vem com a régua. Alinha a régua e marco 0,7, ó, no meio, 2, 6, 7, aqui. Marquei, agora eu vou traçar aí a minha reta. Posiciono a lapiseira lá, alinha aqui e vem com a mão suave. 0,7. Então, nessa lateral aqui, eu também vou pôr 0,7. A linha régua, marca lá o 0,7. Vem aqui em cima, marca o 0,7 e faz toda a margem. Depois que eu tracei os 2 pontos, posiciono a régua e com a mão suave vou traçar essa margem. Pronto, tracei a margem, agora falta traçar a última margem, posiciono da mesma forma. Marco aqui. E aí, vou traçar a minha margem, posiciono aqui. Depois que tá tudo traçado, é a margem mesmo, tá certinha? Vem com a borracha e vai apagando aqui, ó, a parte que sobressaiu. Por isso que o primeiro traço eu faço fraquinho, pra poder dar de apagar o que tá borrado. E isso vai do capricho, ó. Eu gosto dessa borrachinha preta, porque ela não mancha o papel. Você apaga, ela apaga, não mancha o papel. Tem umas borrachinhas ruins aqui. Só de olhar pro papel até rasga de tão ruim que é. Não dá. Mantenha sempre a mesa limpa, tá? Pra não ficar a fuleira de borracha. Pronto. Eu já deixei um paninho aqui com, um paninho pra mim passar na mesa, pra não ficar esse pedacinho de fiapo. Por quê? Esse pó de borracha, ele entra por baixo da folha e atrapalha a gente fazer o desenho. Como vocês já colocaram, eu vou tirar aqui esse número daqui, que ele tá muito feio. Pronto. Jogo fora lá o fiapo, beleza. Segundo aqui, ó, meu modelo, ele fala que eu tenho que deixar um lugar aqui que chama de carimbo, que é pra onde eu vou colocar a legenda. A partir dessa margem que eu fiz interna, eu conto 4 cm pra cima e vai pegar a frente da folha todinha. Então, isso aqui vai ser o carimbo, tá? Vou traçar com vocês aqui, ó, o famoso carimbo. Então, aqui, olhando minha folha de frente, vou marcar os 4 cm aí pra mim tá fazendo esse carimbo. Tica do lado. Tica do outro. Pronto, carimbo. 4 cm aqui. Então, disso tudo, o que que a gente fez? A gente fez a margem. Eu já peço a vocês pegarem um pouco de papel, uns 10 folhas de papel e fazer 10 margens dessa daqui. Por quê? Porque a gente vai fazer muitos trabalhos e eles precisam tá no papel com margem. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer um quadrado de 12 por 8. Olha só. A gente vai poder fazer o desenho aqui assim, ó. Com a folha na longitudinal, o desenho certo, sem precisar virar. Como? Vou explicar pra vocês, ó. Meu desenho, ele vai ter 12 cm nessa direção por 8 cm nessa direção. Então, aqui eu vou ter 8 cm. Então, 12 por 8. Aí, o que que acontece? Pegando aqui a minha folha... Medindo a área livre que eu tenho aqui dentro, eu vou ter em torno de 17,8... 17,8 cm por... Vou só anotando aqui a minha margem pra anotar eu. Então, eu tenho 17,8 cm por... De comprimento, deu 24,9. Nesse gráfico aí, permite ver como que faz pra centralizar o arquivo. Então, a gente pega aí a medida do vão livre, menos a área, o espaço que vai ficar. Divide por 2 e eu tenho a distância que eu vou pôr do ladinho. Aí, o diagrama mostra aí como que a gente vai centralizar o nosso desenho. Então, eu vou pegar aqui, ó. De cima pra baixo, né? Vou marcar aqui a distância de... 7, quase 8. Aqui, nessa outra lateral também. Quase 8. Marcada. E por ela, eu vou traçar a linha. Minha linha saiu torta. Saiu torta, apaga e corrija. Por isso que nesse começo, é bom também você traçar com a mão leve. Porque se você carca muito a mão na hora de fazer, o trabalho, ele não apaga. E fica marcado. Então, é questão de jeito. Aqui. Melhorou. Pronto. Então, meu trabalho vai vir daqui pra baixo. Agora, eu vou tirar aqui a medida de 2,9 pra me fazer essa outra margem. Então, posiciono a reguinha aqui, organizo ela, pá. 2,9 aqui, ó. Beirando 3, mas não é 3. 2,9 aqui, ó. Beirando 3, mas não é 3. Pronto. 1, 2,9 aqui. Pronto. Pronto. Vamos medir então os doze centímetros agora, aqui embaixo também vou medir os doze centímetros. E agora eu vou medir oito centímetros. Vou deixar marcado o quatro também, que eu vou precisar pra fazer a divisão. Então, tá feito aí, ó. Aqui dentro desse espaço, eu vou desenhar isso aqui, ó. Vou dividir, fazer as divisões, ó, tá dividido de quatro em quatro. Vocês façam a divisão, vou fazer a divisão aqui no meio, retorno, pra gente começar a fazer os traços. Já fiz aqui minha divisão, eu vou deixar ele fraco, porque depois que eu fazer todo o desenho, é que eu vou tá colocando uma corzinha mais forte. Então, o que que a gente vai fazer? Agora, usando os esquadros, a gente vai fazer algo que vai ficar mais fácil o nosso trabalho, ó. O primeiro desenho, esse aqui, ó, ele pede pra gente fazer tudo de linha, vertical, distanciada de meio centímetro. Ah, eu vou ter que medir dos dois lados? Não, vamos usar os esquadros, vou ensinar vocês agora como que a gente vai usar esses esquadros aí. Então, o que que eu vou fazer? Vou pegar a minha régua, vou fazer medição de meio e meio. Ó, meio, 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 pronto. Fiz a medição de meio e meio de cada um dos meus pontinhos. Aí, vou pegar os meus esquadros. O que que eu vou tá fazendo, ó? Com esses esquadros, que ele tem um lado mais comprido, esse lado mais fino é 30 graus, e esse lado um pouquinho maior é 60. Então, eu vou deixar essa parte retinha aqui, ó, alinhada. Tem que tá alinhadinha aqui, ó, com a margem... ...do papel, com a linha de baixo. Esse esquadro, ele é de 45. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou posicionar número com número aqui no meu, ó. E ele vai deslizando assim, ó. Pra mim poder fazer os traços, ó. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou alinhar essa bordinha aqui, ó. Com o risco, tá bom? Achei o primeiro ponto. Para o esquadro e traço a primeira vertical. Se bambiar a mão, se sair do lugar, corrija, ó. Vou com a mão esquerda empurrando o esquadro, até ele atingir o segundo ponto. Atingir o segundo ponto. Ó, cuidado não fazer o esquadro a brilha, ele tem que tá retinho com a parte de baixo. Firmo as duas mãos, com a mão só os dois esquadros e traço a próxima reta. Mesma coisa, ó. Firmo aqui. E traço a próxima. E aí, é só fazer isso, tá? Ó, o meu ficou meio abrindo aqui, porque na hora de traçar, eu não segurei o esquadro certo. Ficou errado, apaga e já corrige, tá? Posiciono o esquadro de novo. E aí, é só fazer isso. Até terminar o desenho vertical. Pronto. As minhas primeiras minhas verticais estão prontas, ó. Fiz esse. Agora, eu vou deixar pra vocês fazerem a horizontal. É de forma semelhante. O que vocês vão fazer? Vocês vão rodar o papel e fazer o risco nesse sentido. Essa vai ser a tarefinha de vocês fazerem aí sozinho. Eu vou ensinar nesse aqui, ó, a fazer as linhas de 45 graus. Também espaçadas de meio. Essa aqui vai usar um pouquinho o lado do esquadro. Ó. O que que eu tenho que fazer? Usando o esquadro de 45 graus... Vou traçar uma diagonal bem fraquinha no sentido contrário que eu quero as linhas, tá? Então, eu tenho que traçar aqui, ó. Dessa aresta até naquela, porque o quadradinho é de 4 por 4. Bem fininha, onde eu quero as linhas. Bem fininha. Em cima dessa reta, é que eu vou colocar as medidas. Então, meu esquadro tem as medidas, vou pôr as medidas. Só lembrando que ele colocou lá que a primeira medida é que vem aqui, ó. Nesse ângulo aqui. Então, eu vou marcar ela já, que ela vai ser o meu ponto de referência pra mim colocar as medidas pra cima e pra baixo. Pronto, ó. Posiciono um centímetro sobre ela. E aí, é só fazer a marcação de meio e meio, ó. Marcação de meio e meio. Centímetro. Então, tá marcado o centímetro. E agora, paralela a essa reta, eu vou traçar as outras retas com ângulo de 45 graus. Vou pegar meu esquadro de 30 graus. Posiciono ele aqui embaixo, retinho, alinhado. Alinho aqui na parte inferior. E vou vir com o meu esquadro, ó. De forma com que essa parte aqui, onde vai dar os 45 graus, elas vão encostar lá na minha marcação. E de forma semelhante, vou fazer o traço das linhas, ó. Primeira linha. Aí, vou puxo. O esquadro desliza um sobre o outro, ó. Puxo um pouquinho, vou fazer a segunda. Puxo um pouquinho, vou fazer a terceira, assim, valindo até terminar as linhas. Incluir todos os desenhos. Pronto. Então, já fiz o primeiro, fiz o segundo. Olha só. Pra fazer esse de 30, esse 45 invertido e esse outro de 60 graus, né? Porque ele é 30 invertido. É o mesmo princípio, tá? É o mesmo princípio disso aqui, ó. Vou fazer o de 30, bem aqui. E a partir dele, a gente sabe que vem um do outro, ó. Então, olhando, ó. Nessa parte fina, eu tenho 30 graus. Se eu simplesmente colocar meu esquadro aqui e começar a riscar, ele vai fazer o 30 graus pra esse lado. Não é o que eu quero. Vou virar o meu esquadro. E aí, ele vai tá com os 30 graus. Pra poder facilitar o risco da minha primeira linha. Primeira linha, tá? Vou pegar aqui o meu esquadro de 45. Posiciono ele. Alinhado com a base, ó. E aí, eu puxo. Se eu pôr em cima da linha, eu não consigo traçar o começo dela por causa da ponta do esquadro. Então, eu tenho que pôr um pouquinho mais embaixo. Pra poder dar certo. Então, eu vou alinhar ele aqui, ó. Na minha lateral. Tá alinhado. 90 graus aqui, ó. Tá alinhado nessa lateral. Desço com o meu esquadro de 30, 60. E vou deslocar ele, ó. Até fazer a primeira linha. Essa é a primeira linha de 30 graus, ó. Aqui tem 30 graus. Sobre ela, eu tenho que desenhar uma linha de 90 graus pra mim poder traçar os pontinhos sobre os quais eu vou fazer a medida. Então, tem que ser 90 graus sobre ela, ó. Pego aqui meu esquadro, ó. Alinho aqui. Usa a lateral do esquadro pra poder dar a distância, né, que precisa, ó. Desloqueei. E agora aqui, ó, com a parque de 90 graus, ainda preciso descer mais, ficou pouco. Desço, ó. Agora sim, agora vai dar certo. Com a parque de 90 graus. 90 graus. Vou desenhar a minha linha auxiliar sobre a qual eu vou marcar as medidas. Como que eu sei que deu 90, ó? A linha tá alinhada com a linha lá atrás. Marco. Posiciono aqui pra dar as medidas e já vou ticando as unidades, ó. Meio, meio. Meio aqui. Vixe, eu marquei errado. Pronto, tá marcado. Pronto, tá marcado. E agora, ó, novamente, vou alinhar meu esquadro. Nessa lateral, alinho o esquadro. O número vem aqui na parte de baixo pra ficar essa parte lisa pra mim tá traçando as retas. Primeira já foi. Segunda já foi. E eu sei que tem gente falando aí que no AutoCAD é mais fácil, é mesmo, né? Que você não tem que fazer essa manobra toda de esquadro, né? Mas é aquela coisa, vamos fazer pra atender todo mundo. Semestre que vem, provavelmente, eu pego vocês na disciplina de informática básica. E aí, a gente continua no AutoCAD. Porque mesmo quando eu voltar agora, não vai ter tempo suficiente de aprofundar tudo. ó, vamos fazer outra reta dessa, paralela a essa, pra terminar de traçar lá. Mas, vocês já viram o princípio, tá? Então, é seguindo esse princípio. Depois que eu terminei, o que vocês vão fazer? Terminei, e agora? O que que eu faço? Agora sim, depois que eu terminar todo esse desenho aqui, eu vou reforçar os traços. Vou vir com a borrachinha, eu vou apagar aqui a minha diagonal que tava feita lá, que tava marcando o sinalzinho. E aí, depois eu vou vim carregar e completar esses tracinhos. Vou vim com a minha borrachinha e tirar aqui, ó, essa margem aqui, pra ficar o papel limpinho. Apaga aqui também, ó, deixa tudo limpinho. Apaga aqui, ó. E deixa tudo limpinho. Pega a régua, pega a lapiseira, ó, esse aqui também vocês vão corrigir, ó, vai tirar esse tracinho daqui. De posse da régua, vocês vão pegar o lápis de vocês aí, a lapiseira que vocês estão fazendo aí, e vão fazer o traço mais firme. Ó, tira tudo o pozinho da régua de baixo, pra poder começar, ó, e vão fazer o tracinho mais firme. Posiciona lá. Isso, ficou bom. E vem carcando. Pra realçar as divisões, ó. Desenho próximo. No final. Isso aqui a gente chama de acabamento. Então, vocês vão fazer o acabamento aqui, eu pôr a linha grossa aqui. Vão pôr a linha grossa nessa margem, nessa legenda. Aqui dentro do espaço da legenda, vocês vão colocar. Pode ser com letra cursiva mesmo, que a gente vai treinar a fazer a letra de forma. Tarefa 2. Colocar seu nome. Tarefa 2. Coloca o nome. Vai tirar a foto disso aqui e mandar a foto pra mim, tá? Fazendo a correção, tá? Então, capricha, faz bem feitinho, com esmero, tá? Aqui eu fiz só 3 pra o vídeo não ficar muito comprido. A tarefinha de vocês é fazer tudo isso aqui. Semana que vem eu já posto vídeo eu ensinando a fazer isso aqui pra quem não conseguiu, tá? Então, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, posta no comentário. Se ficou uma parte que eu não expliquei direito, posta também. Não se esqueça de curtir e compartilhar, né? Pra fortalecer o canal. Parecer no youtuber, né? Mas vamos lá. Vida que segue, tá bom? Abraço e até mais.